Lugares Comuns, com a psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kel. E dentro das várias áreas de atuação, pesquisa, você traz um termo que é a família pentacular. O que significa e como é que fica a função paterna nisso, nesse conceito? Interessante, isso é uma coisa tão antiga, não tinha que ser uma grande pesquisa, foi só um ensaio, num livro sobre, eu não lembro qual foi o livro, de várias pessoas me chamaram, sobre família, provavelmente, estava envolvida nisso até porque eu estava num terceiro casamento e fiquei pensando, bom, interessante como as famílias, a gente sempre fala família nuclear, né? Pai, mãe e filho. No entanto, hoje, famílias são compostas de, sei lá, mãe, pai com a outra mulher e os filhos desse outro casal e o marido da mãe que tinha outro filho e que também veio morar aqui. Tentacular nesse sentido, quer dizer, a família nuclear, é claro que ela continua existindo. Mesmo quando você faz um outro casamento e aí você tem um filho, ali vira uma outra femininha nuclear. Mas, para além dessa configuração natural, que é bom, mas tem os avós, tem os primos, tem os tios, as famílias começam a ter outras relações parentais, o que a gente chama de padrasto, madrasta, e desses filhos desses outros, né? Mas eu achei que seria bom contemplar essa forma de família, não como, nossa, que família bagunçada, nossa, quem que são os pais mesmo dessa criança que já está no terceiro padrasto. Não, essa é uma forma de família contemporânea que também deve ser acolhida com... Isso é família. Claro, se fosse uma viúva que se casou de novo, ninguém criticaria. Se é uma mulher ou um homem separado que casa de novo, e aí esses filhos dos outros casamentos vão viajar junto quando for às férias com aqueles filhos ou não vão, isso é família. Tem que se encarar assim. É uma ideia banal. Mas a função paterna permanece? Como é que fica assim? Porque a gente ainda vive uma herança desse lugar tótem do pai, da autoridade, da última palavra, que está mudando com as novas gerações. Mas como é que fica nesse contexto? A primeira coisa importante é a seguinte. A função do pai não é a mesma coisa que a função paterna. A função paterna é muito importante. A função paterna significa o seguinte. Essa mãe teve um pai que impediu que ela fizesse um grude com a sua própria mãe. Então, essa mãe tem dentro de si aquilo que a gente chama de acarceração, de Freud. Essa mãe e o pai também. Quer dizer, o pai também teve um pai. Nós seres humanos, quando um pai, que pode não ser o pai biológico, quando a própria mãe, mesmo que seja uma mãe solteira, não quer fazer um com seus filhos, ela admite que seus filhos são outros, que vão ter outros desejos, que não estão ali só para satisfazê-la. Isso que a gente chama de algo do prazer dessa mãe com os filhos, com o corpo dos filhos. Algo é barrado. Ela não vai grudar nesses filhos de uma forma que vai criar um filho psicótico, ou um filho perverso, ou um filho deprimido. Algo nessa mãe que, por um limite, no desejo dela, gozar muito de estar com essas crianças, de grudar nessas crianças. Isso a gente chama de função paterna. Independente dessa mãe ser uma mãe solteira, uma mãe casada, uma mãe separada, uma mãe no segundo casamento, isso é a função paterna. Ela é simbólica. Mesmo que o pai não seja presente. Mesmo uma mãe solteira, que não conheceu o pai dos seus filhos, vamos supor, ela teve relação com vários homens, engravidou, não sabe quem era, resolveu assumir sozinha. Mesmo essa mãe, se a mãe dela também não tomou ela como sua posse total e prolongamento do seu corpo, etc., ela também tem função paterna operando nela. Ela também vai reconhecer alguma autonomia nos filhos. Com todos os conflitos que isso tem, com a vontade que o filho seja bebê por mais tempo, e ele está crescendo, mas não vai produzir um filho que a gente chama de não castrado, que sente que ele é complemento total da mãe, os dois estão completos da mãe.